Aquário, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Aquário, aqui quem fala é a Lívia, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você a participar da sua leitura. A leitura é geral, é coletiva e é temporal. Então, você vai precisar adequar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida. Aquário, se você quiser pegar um copo com água limpa ou água filtrada, a minha já está aqui, faça isso, a água vai receber a energia dos cristais Reiki. E aí, no final da leitura, é só você consumir. Pode, inclusive, diluir para aumentar a quantidade. E vamos lá, começar. Eu quero pedir para que você adapte as informações recebidas, Aquário. Como a leitura é geral e é atemporal, você precisa adequar as informações passadas pelo tarô aos acontecimentos e aos setores da sua vida. Vamos lá. Eu vou começar pedindo para que o tarô traga uma carta que represente o seu momento atual. Momento atual de Aquário. Nove de Copas. Vou clarificar a situação. Nossa, nove de Copas e sete de Espadas. A força, as de Copas. Vou botar assim. Para ver se fica melhor. Espera aí. Para vocês. Talvez não, né? É, gente. Vamos lá. Mas dá para enxergar. Aqui é o seguinte. Aquário, quem será? Essa pessoa que foi trazida aqui à mesa. Porque o nove de Copas, ele vem com aspectos de invertido e vem seguido do sete de Espadas. Clarifica o nove de Copas. Um, dois, três, três, de ouros. A carta do nove de Copas, quando ela vem invertida, ela fala de decepção. É como se alguém tivesse te decepcionado. Através de mentiras. O sete de Espadas. Outra coisa, essa carta pode falar que, ao saber a verdade, é como se você tivesse se sentido preso ou presa a uma situação. Ou a essa situação, a essa relação. Por exemplo, se você trouxe o setor de profissional mentiram para você, tá? Isso trouxe grande decepção, tá? Porque é o que a gente falou, desgosto. Além de que, o nove de Copas invertido fala de uma pessoa que usa máscara. Você pode falar isso. Uma pessoa que mente, que é manipuladora. O nove de Copas invertido, tá? Então, é como se, ao perceber isso, ou ao dar de frente com essa verdade... Vem essa questão, que tá muito forte aqui, de um bloqueio. Agora, eu só quero entender, porque a leitura é coletiva. Se foi você quem criou um bloqueio para barrar essa situação complicada, Ou se, ao descobrir essas mentiras e essa situação, a outra pessoa te bloqueou ou te barrou na vida dela. Na vida, nas redes sociais. Pode ser. Hoje, a nossa vida gira em torno das redes sociais. Tá? Então, aqui fala dessa situação de muito desgosto. Principalmente, se foi a outra pessoa que te bloqueou. Já que a mentira, o engano e a manipulação partiu justamente da parte dela. Então, eu sinto aqui, com esse as de Copas e com a Carta da Força, Que você esperava, pelo menos, um pedido de desculpa. Para que pudesse haver uma reconciliação. Mas, pelo jeito, Aquário, isso não aconteceu. E, por isso, há frustração para muitos. E, mesmo que foi você que colocou um bloqueio ou um afastamento, Ainda assim... Ainda assim... Porque vem aqui... Esse três de ouros... É como se ainda se entivesse a questão de uma falta de colaboração, Um corte de recursos. Uma falta de ajuda. Em muitos casos, isso acompanhado ainda de um controle excessivo. Falta colaboração, sobra controle. Isso que está mostrando aqui o jogo. Ou era assim antes. Mas, esse aqui vem clarificando esse. Então, eu entendo que, além de um bloqueio, além de um afastamento, Houve um corte. E, talvez, isso esteja te atrapalhando demais, de alguma forma. Independente de qual setor você trouxe aqui. Só que o três de ouros invertido também fala da questão de falta de estrutura nessa situação. Falta de estrutura. Falta de estrutura. Falta. É como se uma situação fosse se tornando tão pesada, aos poucos, Que chegou a um ponto onde não tinha mais alegria, ou comemoração, ou contribuição, compreensão e apoio por parte da outra pessoa. Ou mútuo, né? Você tem que adaptar, aquário. Só que a carta da força fala dessa questão. E esse aso de copas ainda, né? É como se você estivesse lidando com alguém que, muitas vezes, não tem controle dos próprios sentimentos. E uma pessoa que, muitas vezes, se deixa dominar por um medo irracional. O que é? O que... Vamos lá, aquário, entender. Qual é o medo dessa pessoa? Uma partida. Então, aqui é como se fosse assim. A pessoa tem medo que você parta. Você vai embora. Seja qual for o tipo de relacionamento. Como assim, livre ou qualquer tipo? Por exemplo, tem mães que têm medo. Que os filhos deixem a casa. Tá? Depois de adultos. Inclusive, tem mães que cocriam na vida dos filhos que eles fiquem sozinhos. Então, o filho fica arrumando o mesmo adulto. Arrumando um relacionamento ruim atrás do outro. E nunca para com ninguém, por exemplo. A mãe tá cocriando essa realidade. Gente, a coisa da mãe é muito forte. É a mesma coisa da bênção. Tá? A mãe que abençoa. E a mãe que mal diz. A mãe que amaldiçoa. A energia da mãe é muito forte. Né? Então, usei só esse exemplo. Mas pode ser um relacionamento afetivo. Tá? E o maior medo da pessoa, apesar de tudo isso que ela faz. Apesar de tentar controlar, contar mentiras e tudo. É que você vire as costas pra uma situação. Mas não faz nem sentido, né? Aquário. Porque se a pessoa tem tanto medo de que você deixe a situação. Por que que agiu assim? Ou age assim? Tá? Aliás, vamos perguntar aí, Ipso? Por que que a pessoa age dessa forma? Se ela tem medo que Aquário deixe uma situação. Porque é imatura, né? Aquário. Uma pessoa imatura. É o valete. Valete de copas. Imaturo. Imatura emocionalmente. E ainda por cima, você tá lidando com uma pessoa que é aventureira, né? O cavaleiro de paus invertido. Tá? Então, sobra imaturidade. Essa também fala disso. Sobra imaturidade. Falta responsabilidade. Falta vontade de fazer por essa sociedade, pela família, por esse relacionamento. É como se faltasse empenho dessa pessoa. Tá? Então, aqui, quando acontece essa situação, você pelo menos esperava que, pela consideração, pelo amor que ela sente por você, ela viesse buscar uma cura ou uma reconciliação, um acerto de contas, tá? Uma conversa. Mas, isso não acontece. Existe um bloqueio. Ao contrário. O as de copas veio invertido. Fala de dor, fala de desilusão, fala de decepção também. Quais são os pensamentos dessa pessoa? As de espadas. Clarifica aqui pra gente. Quatro de copas. E o eremita. Quais são os sentimentos? Seis de espadas. Dois. De espadas. Valete de paus. Mais uma. Seis de paus. Engraçado que na parte dos sentimentos não caiu uma carta de copas, né? Mas, ainda assim, essa pessoa quer uma vitória ao seu lado. Então, aqui os pensamentos dessa pessoa. Ela, de alguma forma, quer trazer uma verdade pra você, tá, Aquário? Só que, ao mesmo tempo, ela tá insatisfeita. O que causa a insatisfação nessa pessoa? Então, ela fica... Olha lá, tá triste. Então, pode ser que aqui a gente tá falando de quem provocou o afastamento. Você se afastou. E essa pessoa tá arrependida. Olha só, era isso que eu queria saber. Inclusive, seria a minha próxima pergunta. Ela tá arrependida? Tá. Tá e tá muito, gente. Cinco de copas com nove de espadas. Então, eu vejo aqui que você se afastou pra maior parte das pessoas. Ou mesmo que foi ela, hoje ela tá muito arrependida de ter feito isso. Terminou uma sociedade, saiu de casa, ou alguém que saiu da sua casa, ou você saiu da casa de alguém, né? Da família, ou amigos que brigaram, seja o que for. Essa pessoa se arrepende demais de ter agido aqui, ó. Dessa forma, tá? Ela quer trazer a verdade pra você. Tá insatisfeita e arrependida. Tem pensado muito sobre isso. Pensamentos dela. Só que apesar de estar pensando sobre isso, apesar de querer te trazer a verdade, tá parado aqui, tá vendo? Nas duas cartas. Chorando o leite derramado. Insatisfeito, insatisfeito com o que aconteceu, mas também não tá se movimentando pra resolver, por enquanto. Já que tá em conflito aqui. Cinco de copas, nove de espadas. Quais são os sentimentos dessa pessoa? A primeira coisa... Essa pessoa, gente, pra quem se conectou com essa leitura, ela tá motivada a evitar uma partida sua. Lembra que o maior medo dela, é verdade, agora me trouxeram aqui o três de paus na tela mental. O três de paus. Lembra que o maior medo dela, quando a gente perguntou o que era ver o três de paus, é enxergar ou ver, ou chegar um momento em que você vira as costas e vai embora. Então, hoje, essa pessoa tá interessada, o maior interesse dela é impedir uma partida sua. Só que ela faz tudo errado, né? Porque ela quer impedir a sua partida te colocando em conflito. Dois de espadas. Olha aqui as ilusões. E ela não percebe que, ao invés de contribuir pra sua permanência ou pra uma suposta volta, na verdade, quando ela movimenta o seu emocional aqui, ó, negativamente dessa forma, ela mais te afasta do que aproxima. E ela não percebeu isso ainda, Aquário. Como que pode, Lívia? A pessoa é cega? Eu acho que, pelo jeito, é ela que tá com essa venda aqui, ó, nos olhos. Ela tá achando que é você, tá? Mas, pelo jeito, é ela que tá. E, de qualquer forma, ela vai continuar tentando te prender na situação através de ilusões. Tá muito disposta a tentar de novo o Valeste de Paus, uma vitória ao seu lado. Mas, pelo jeito, o que era principal aqui, Aquário, que era um processo de amadurecimento do emocional dela, isso ela não concluiu ou não concretizou. Ou nem iniciou o processo. Tá? Então, o tarô vem mostrando isso. Tá triste, tá arrependida. Por quê? Tá doendo nela. Mas, continua agindo da mesma forma. Então, que arrependimento é esse? Porque o único arrependimento, o único e verdadeiro arrependimento que existe, é a partir da forma de agir diferente da outra pessoa. Então, se fala que tá arrependido, mas não age de acordo, que arrependimento é esse? Então, é isso que o jogo vem mostrando. Tá? Qual é, Aquário? Se você quiser falar comigo, me chama no WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser uma leitura só na sua energia, quiser saber sobre as terapias, terapia reiki, a terapia da chama violeta, me chama no WhatsApp e eu te explico. Referente às leituras, são várias opções de período a partir de 20 minutos. Então, várias opções de preço também. Todas as leituras ficam gravadas. A leitura é ao vivo, mas fica gravada. Tá? E você que escolhe se é pelo WhatsApp, se é pelo YouTube, em formato de live. Tá? E, claro, só você tem acesso. Então, gente, aqui, eu vou... Vamos lá. Quais são as possíveis próximas atitudes dessa pessoa em relação a Aquário? Olha lá, vai se movimentar. Essa carta fala de movimento, essa carta fala de tomar uma decisão e agir, mesmo que eu não saiba como. Ela fala sobre se abrir uma comunicação, tá? Pra se iniciar ou reiniciar alguma coisa. E essa pessoa vai falar pra você, Aquário... E olha quantas cartas de espadas, gente. Com esse movimento, ele tá sendo muito calculado. Tá? Essa pessoa vai falar pra você que ela tá fazendo muitos cortes na vida dela. Que ela tá deixando situações, principalmente se vocês estão afastados. Tá? Ou ela vai demonstrar isso. E ótimo, é o que a gente queria, né? Mas... A gente que eu falo é vocês, tá, Aquário? Olha aqui. A pessoa vai falar que ela tá deixando situações que não agregam ou não agregavam pra tentar reconstruir aqui. Com você. E ela deixou mesmo? Porque até aqui o que eu entendi é o que ela vai falar. Ela deixou mesmo. Ó, deixou mesmo. É como se agora ela quisesse passar por um processo de cura, a carta da estrela. Se sente muito sozinha, ou você faz muita falta. Ou as outras pessoas da equipe não trabalham como você. De qualquer forma, você faz falta. Você faz falta nessa família, nesse emprego, nessa sociedade. Nesse relacionamento. Tá? E a pessoa... Gente, a carta da estrela vem mostrando que tanto você quanto essa pessoa estão passando por processo de cura. Tá? E olha aqui o seis de copas. A reconciliação. Então, finalmente, vem aqui. Olha como essa pessoa, gente, que você trouxe aqui pra mesa, Aquário, é marrenta. Ela não admite muitas vezes nem que gosta. Olha como demorou pra sair uma carta de copas aqui. A carta de copas que tinham saído invertidas. Tá? Ou essa daqui que caiu na posição certa, mas fala de arrependimento. Finalmente, agora, uma carta que fala de amor. Então, tem sentimento. Tá? Quer a reconciliação. Tem, inclusive, consideração. Do jeito dela, né, gente? Mas tem. E olha, a carta do Cavaleiro de Ouros... Fala de uma coisa que é construída... De forma sólida. Pode não ser na velocidade que a gente gostaria ou esperava, mas... É sólido. É firme. É certeiro, o Cavaleiro de Ouros. Tá? Então, é como se a pessoa quisesse sair dessa fase de escassez. Escassez de sentimentos, de recursos, não importa. Tá? E vem... Tentar uma reconciliação. Vai acontecer um encontro. Tá? Entre vocês. E olha, a carta da contribuição, de novo, sai do dois de paus, né? O movimento. Então, é como se essa pessoa se movimentasse na sua direção. Então, é isso. Capricórnio, eu vou encerrando por aqui. Se você colocou a sua água, agora é só consumir. Tá? Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela curtida no vídeo, pela inscrição no canal. Isso ajuda demais. Ajuda tanto o meu trabalho, quanto a... Ajuda a fazer com que o vídeo chegue pra mais pessoas. Né? Então, até a próxima leitura. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia.